O quinto episódio de Better Call Saul está no ar, já foi liberado pela Netflix e nesse vídeo vamos falar sobre o episódio cena por cena, analisando as minhas impressões as minhas dúvidas e as teorias que a gente vai criando a cada episódio eu estou curtindo, eu estou gostando desse estilo da Netflix aí de um episódio por semana, estou curtindo, está legal, está no hype, está lá em cima lembrando que vai ser cheio de spoiler aqui, a gente vai repassar o episódio então se você não viu ainda, vai lá ver e depois você volta, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Terra de Gigantes, onde você caminha lado a lado com os gigantes do cinema e das séries É galera, tivemos Lalo reaparecendo finalmente, que ator incrível, que ator incrível vamos falar tudo o que aconteceu, o Howard, meu Deus, o Howard já descobriu tudo já, meu Deus, vamos falar um pouquinho sobre cada cena mas antes, antes da gente começar, dá uma olhadinha aqui na descrição nas nossas redes sociais, dá uma olhadinha lá siga o Terra de Gigantes mais de pertinho, você não vai se arrepender beleza? Bom galera, como começou o episódio, aquelas cenas misteriosas, clássico da série laboratório, um laboratório cientista mexendo numa substância cheia de bolinhas igualzinho, nossa é metafetamina, não é metafetamina, até porque não era azul beleza, mas era apenas uma resina, né, guardando ali uma régua de medição, uma régua de aferição precisão de engenheiro, me veio na mente lá o construtor do túnel alemão será que é ele? Werner, Werner, a gente viu que tem tudo a ver com ele, vamos lá começando então, Kim e Jimmy, a Kim acorda preocupadíssima, vai fumar, barra a porta com a cadeira e Jimmy acorda, ela disfarça, tenta disfarçar ela, mas esquece que a cadeira está na porta ele conversa com ela, fala, ai meu Deus do céu, Deus me perdoe, mas que bom que ele está morto a Kim até pensa em falar para o Jimmy, você lembra que o Mike falou para ela que o Lalo não está morto ela pensa em contar para o Jimmy, mas depois ela volta atrás e deixa o Jimmy na ignorância na santa ignorância, né, mas não dá uma agonia não ver os dois juntos, eles estão tão bonitinhos o casal tão bonitinho, ele não dá um beijinho, ele não dá um abraço, dá uma agonia aquele esse casal muito frio, né, bom, depois a gente vê o Gus no escritório do Poios Hermanos e tal, ele levanta, ele arruma cada boné fora do lugar, cada coisinha, ele vai atender porque ele tem que, ele está com a cabeça dele ocupada pelo Lalo, né, ele quer se distrair daquilo ali, nos Poios Hermanos, deixa eu me ajeitar aqui, nos Poios Hermanos e não consegue, né, ele não consegue, ele não consegue, ele está com a mesma preocupação da Kim, né, exatamente igual, os dois se correspondendo ali, sem nem se conhecerem, né, com essa agonia, essa preocupação, essa ansiedade do Lalo Salamanca, a gente também está, né, a gente estava querendo muito ver o Lalo de novo, eles não estão querendo ver de fato, depois a gente vê o Howard com o sócio, lá com os velhinhos da St. Piper, o Howard mandando super bem com os velhinhos, né, os velhinhos meio impacientes, mas o Howard, é, tal, dá um nó nos velhinhos, mas depois o sócio não aguenta, bate um papo com o Howard, expõe tudo que ele sabe, né, o pozinho na academia, é, o, os clientes indo até ele comentar, é, e o caso da, 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 do programa, né, que ele viu o Howard na hora, desculpa, na hora o Howard saca quem é que está fazendo tudo isso, né, principalmente porque o velhinho fala que estava com a Kim Wexler, né, na hora da, da, que a garota de programa apareceu com ele e tal, é óbvio que é o Jim McGill, né, na verdade é a Kim, né, mas o Howard não sabe, né, e, é, ainda sobre a Sandy Piper, a Kim vai até a ex-secretária dela lá na, 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 na empresa do sócio, né, quando ela tomava conta do caso da Mesa Verde e tal, do Mesa Verde, e consegue uma informação incrível, o juiz que vai julgar o caso da Sandy Piper, a vingança dele está, ó, lá no alto, ele, olha, meu Deus, tô com medo das consequências, bom, até porque a gente vê, é, depois do Jim lutar a boxe com McGill, com o Howard, né, o Howard confronta o Jim, chama ele para conversar, né, disfarça que é um cliente e tal, eles lutam boxe juntos, incrível, a cena muito divertida, né, e, mas, depois disso, o Kim conta tudo, e aí a, a, o Jim conta tudo para a Kim, né, que foi o boxe, que apareceu de olho roxo e tal, e a Kim fala assim, é, você, você tá assim porque você sabe o que vem em seguida, você deixou ele lutar com você, você deu essa, 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 esse, esse gostinho para ele porque você sabe o que vem em seguida. Cara, o que que eles vão aprontar, o que que eles vão fazer para se vingar do Howard mais ainda, vocês viram que eles, o Jim comentou, ah, o juiz tem bigode, né, é menos cara para aparecer, quer dizer, eu acho que eles vão tentar se passar pelo juiz, alguém vai disfarçar alguém de juiz, meus amigos, olha, a Kim tá armando uma vingança absurda contra o Howard, diga aí nos comentários o que que você acha que eles vão fazer aí com esse caso da St. Piper, né, e com o juiz do caso, né. Deixa eu ver aqui, minha colinha, você sabe, né, colinha aqui, é a tradição do Terra gigante, minha cabeça, é, assim, o Mike vai até a casa do Gus, o Gus tá desesperado, tá limpando a banheira com escova de dente, espero que ele não seja a escova de dente dele, não é, do jeito que ele é, né, super higiênico, né, mas aí eles vão até a tal do Construção, né, o que depois se torna o laboratório deles em Breaking Bad e tal, e o Gus esconde uma arma no trator, aliás, primeiro, né, é, o guindaste, como é que é que ele botou aquele guindaste dentro daquele túnel, né, acho que eles entraram com o guindaste quando estava aberto, fecharam por cima e depois vão tirar o guindaste como, eu sei lá, não sei, só tem que ter um guindaste dentro do túnel lá, dentro do buraco, é, será que ele planeja, será que ele só deixou aquela arma ali pra se livrar da arma, pra ser menos uma, pra ser menos algo que lembre ele do Lalo, ou será que, né, tipo, enterrou a arma, sabe o que é, enterrou a arma pra fugir dela, ou será que ele deixou aquela arma ali pra caso um dia ele precise, ou ele esteja planejando alguma coisa, fazer algo naquele buraco lá, eu não sei, cara, olha, tá maneiro, tá interessante, tá cheio de pecinha de suspense, né, e aí os minutos finais a gente é presenteado, com atuação incrível, né, o Lalo Salamanca na Alemanha, quem imaginaria que ele iria pra Alemanha, né, galera, encontrar com a esposa do Werner, o engenheiro lá que, né, o Mike deu uma, né, a esposa dele passou aqui, o Lalo Salamanca de moto agora, vai dar um flerte na esposa do cara, né, e tal, ver onde é que ela mora, e tal, muito interessante, né, muito interessante a cena toda, construção, incrível, olha, cada ângulo de câmera diferente, porra, nesse episódio a gente teve até uma câmera filmando a Kim pela xícara de café, cara, e depois a câmera, depois na casa do Gus, a câmera presa na porta da garagem descendo, cara, que incrível, que inovação, impressionante, é, e aí eles conversam, ele vê onde é que ela mora, ela fala tudo sobre ele, né, ela fala coisas que a gente percebe que não são verdade, ela até pode acreditar, né, não porque seus advogados vieram aqui, levaram tudo que foi pro caso, não sei o que, não advogado nada, o Lalo até perguntou, seu advogado, claro que era o pessoal do Gus que foi lá pra queimar o arquivo, né, pra tirar as coisas e ver que poderiam incriminar o Gus e tal, muito interessante, não, porque ninguém apareceu no enterro dele, muito estranho, tudo é planejado pelo Mike, obviamente, então o Lalo vai na casa dela, ele tenta dar, tenta dar uma intimidade, não consegue, ela manda ela embora de noite, né, ela fala que tem que trabalhar, ele espera ela trabalhar, vai, entra na casa, tem um cachorrinho, eu tava crente que aquele cachorrinho ia virar cachorro quente, coitado, graças a Deus não virou, né, o Lalo, o Lalo foi bondoso com o cachorrinho, fez carinho e tudo mais, né, e conseguiu achar o tal do objeto que aparece no início dos episódios, né, que é aquela régua de medição, como se fosse uma homenagem, se eu não me engano, aquilo ali foi como se fosse um presente, né, um presente póstumo dos alunos, né, dele após a morte, né, um presente, né, como se fosse uma lembrança pra esposa, né, olha só, a gente tá mandando aqui uma régua que era dele, pra você se lembrar dele, algo do tipo, só que o Lalo olha, olha, olha e vê embaixo uma etiqueta, aquilo ali não foi feito na Alemanha, né, aquilo ali provavelmente foi feito nos Estados Unidos, e provavelmente a loja que fez aquilo ali, né, tem aí, botou a etiqueta embaixo, tem ali o endereço, né, o nome da loja, a cidade, o Lalo com certeza vai atrás dessa loja aí, pra pesquisar quem é que mandou fazer esse negócio, ele vai conseguir juntar e achar as provas necessárias, né, que o Hector pediu pra ele, meus amigos, olha, incrível, hype lá em cima, que série maravilhosa, a cada episódio, esse episódio não foi, eu fiquei pensando assim, esse episódio acho que não foi tão assim, né, não teve tanta coisa, pô, apareceu lá na Alemanha, como é que não teve tanta coisa, né, a gente viu o Howard sabendo de tudo que o Jimmy e a Kim estão fazendo, galera, muito hype, deixa os teus comentários aí embaixo, deixa as tuas teorias, as tuas teorias, o que que você acha que vai acontecer, o que que vai acontecer, como é que o Lalo vai fazer isso, como é que ele vai desenrolar, qual vai ser mais o próximo passo da vingança da Kim e do Jimmy, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado por estar fazendo parte aí dessa última temporada do Libera com o Sol aqui na Terra Gigante, vamos até o último capítulo, beleza? Muito obrigado pelo seu tempo, meu nome é João Gouveia, esse é o canal Terra Gigante, até a próxima, fui!